Quer criar um vídeo motivacional de alto impacto para você, sua empresa ou marca? Contrate agora Lucas Andréle. Muitas vezes pedimos, imploramos para que as coisas mudem, se transformem, melhorem. Mas nada acontece. Lamentamos e afirmamos veemente, eu não aguento mais. E no dia seguinte, aguentamos mais um pouco. Persistimos em meio à dor, em meio ao cansaço e à desesperança. E a situação não muda. Não é questão de que você tem pouca fé, ou que tem feito pouco para que a situação seja diferente. A questão está no que cada situação da vida precisa te ensinar. Porque você precisa acreditar que nada acontece por acaso em nossas vidas. Cada pessoa que passa por nós, cada situação, cada circunstância que vivemos, existe com um propósito. Nem sempre nos damos conta tão rapidamente. E muitas vezes o cenário muda sem que percebamos o quanto mudamos com ele. Mas é assim que funciona. Então pedimos, imploramos, rezamos para que tudo mude. Mas não nos damos conta de que antes da situação mudar, precisamos mudar a nós mesmos. Algo precisa se transformar em nós. As situações mais difíceis da vida geram as maiores lições. Seja para você descobrir que é muito mais forte do que achava que era. Seja para você valorizar ainda mais as bênçãos que receberá em um momento futuro. Eu sei, não é fácil. Dá vontade de desistir. E acreditamos que realmente não temos mais forças para continuar em pé. Mas se você for aplicado em aprender. Em não repetir os mesmos erros. Em se dedicar a ser o melhor que você pode ser. Essa lição deixada pelos momentos difíceis. Pode transformar você em uma pessoa extraordinária. E pessoas extraordinárias escrevem histórias que valem a pena serem vividas. Em um momento difícil, pergunte-se. O que eu posso aprender com isso? O que essa situação pode me ensinar? Qual lição eu posso tirar desse momento? Então, aguente mais um pouco. Fique firme no seu caminho. Tenha clareza de que nenhuma situação dura para sempre. Assim como os momentos de felicidade vêm e vão. E os de tristeza, cansaço e dor também seguem o mesmo ritmo. Mas acima de tudo, acredite que você está sendo preparado para ser uma pessoa ainda melhor. Mais madura. Mais forte. Mais determinada. Mais consciente do seu lugar no mundo. Mais grato. Mais focado. Mais disposto a transformar a sua vida em algo bom. Pois, quando conhecemos, de fato, o que é a dor, nós sabemos apreciar ainda mais os momentos bons da vida. E haverá momentos bons a serem vividos muito em breve. Você só precisa seguir em frente, em meio à dor e ao sofrimento, com a sua cabeça erguida. E aprendendo todas as lições que a vida pode te ensinar nesse momento. Motive sua equipe com uma palestra motivacional incrível. Contrate agora Nando Pinheiro para motivar sua equipe de colaboradores. Acesse nandopinheiro.com.br barra palestra. Veja bem, viver não vem com um manual. Ninguém nos ensina como viver da melhor maneira que podemos fazer. Não existem instruções claras que nos dizem como podemos ser felizes. Como podemos vencer as adversidades. Como podemos transformar nossas histórias. O que existe é a experiência. É viver na pele as dores e as transformações que as circunstâncias nos obrigam a enfrentar. E se formos espertos o bastante, aprendemos o máximo que pudermos com elas. E é então, passamos esse breve conhecimento adiante. Viver não vem com o manual. Mas se você for inteligente, você vai querer aprender com as experiências daqueles que já viveram muito mais do que você para não repetir os mesmos erros e tentar imitar os seus acertos. Então, se eu pudesse lhe dar alguns conselhos, eu lhe digo. Sonhe grande. Não tenha medo de sonhar com as ideias mais impossíveis que você consiga pensar. Planeje seus sonhos. Traz-os em pequenos objetivos. Pequenos passos possíveis dentro da sua realidade. E vá quebrando as barreiras. Vencendo os desafios de cada dia. Mantenha-se focado. Determinado e motivado. Porque ninguém vai fazer nada disso por você. Então, cuide de si mesmo. Trabalhe duro. Acorde cedo. Veja menos televisão e tenha mais visão sobre as coisas que você deseja na sua vida. Não deixe que as críticas daqueles que não construíram nada na vida te impeçam de prosseguir na conquista dos seus sonhos. E mantenha sempre a sua cabeça erguida com o orgulho da história que você está escrevendo. Não perca tempo com as coisas que são sem importância. Valorize quem vale a pena ter na vida e seja grato por tudo o que acontece com você. Pois você sabe que cada pessoa, circunstância e situação da vida contribui para que você seja uma pessoa melhor. Se você estiver batalhando para isso, aprenda com os erros dos outros. Mas não tenha medo de cometer os seus próprios erros tentando acertar. Porque a vida não vem com manual e muitas coisas. Nós só aprendemos vivendo. Se eu lhe pudesse dar um conselho é este. Viva sua vida com intensidade. Não desperdice nenhum dia, pois o nosso tempo é curto e nossos recursos são limitados. Viver vale a pena. E você pode construir uma vida que recompense todo o cansaço, a dor, o medo. Você pode construir a vida que você deseja viver. Vivemos em um tempo em que as pessoas têm medo de se comprometer. Nos relacionamentos, no trabalho e até com seus próprios sonhos e projetos. Querem tudo para agora, para ontem. Querem obter resultados rápidos com o esforço mínimo. Querem o máximo que podem conseguir sem oferecer nada em troca. Querem a segurança do comprometimento sem, de fato, precisarem se comprometer. Querem muito e oferecem pouco. Vivemos em um tempo de uma mentalidade que nos afasta do sucesso. Que nos impede de sermos a melhor versão de nós mesmos. Vivemos em um tempo em que precisamos batalhar contra nossos próprios impulsos. Se você quer ter sucesso na sua vida, aprenda a se comprometer e seja fiel naquilo em que você se compromete. Comprometa-se com os relacionamentos que você tem o desejo de cultivar, ou então nem comece. Comprometa-se com o trabalho que você começou a desenvolver. Comprometa-se com o seu sonho, com o seu projeto, com os seus planos. Comprometa-se em fazer o seu melhor todos os dias. A consciência do compromisso é o que nos faz seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades. E quando você se compromete e assume isso como uma parte de quem você é, simplesmente a opção de desistir por qualquer empecilho que surge em seu caminho não é mais uma possibilidade. Pois você se comprometeu em fazer dar certo. Em fazer acontecer. E você não vai descansar até que o resultado que te fez começar a trilhar esse caminho se concretize. Comprometa-se em ser quem você nasceu para ser. Pare de usar as mesmas desculpas que você sempre usou até agora. Pare de olhar para o que os outros fazem ou deixam de fazer, como se isso o isentasse de sua própria responsabilidade. Então você não vai aprender isso. Você não vai ter amadurecido. E enquanto você não amadurecer, a vida vai continuar aplicando as mesmas lições no seu caminho, até que você aprenda. Amadureça! Seja responsável pelas suas escolhas e suas decisões. Seja comprometido, dedicado e esforçado. E você verá o quanto sucesso começará a acontecer na sua vida. Por que você nasceu para vencer? Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Repita comigo agora. Eu sou vitorioso. Eu sou vitoriosa. E nada e nem ninguém fará eu desistir. Lute! Levante-se! Não desista! Acredite em seus sonhos! Invoque sua força! Agora! Hoje vai ser o dia em que você vai virar essa página da sua vida e começar um novo capítulo. Você está me ouvindo? Hoje! Chega daquelas velhas desculpas que você usa apenas para se manter em um lugar confortável que não te permite avançar. Chega das mesmas atitudes que não fazem com que você se orgulhe da pessoa que você está se tornando. Chega! Chega de achar que é tarde demais, que não tem mais solução, que esse é o ponto final. Pois esse é o ponto final dessa página, não da sua vida. E de agora em diante, você não vai fazer nada igual. você vai escrever a reviravolta da sua história e a partir desse momento, tudo o que passou são apenas lições e aprendizados. Você agora vai encarar cada novo dia como uma página em branco na qual você tem a caneta para escrever o roteiro. é você quem dita o que vai ser da sua vida, não as circunstâncias, não a opinião de terceiros e definitivamente não os seus medos. Então vamos lá. O que vai ser hoje? O que você pode fazer hoje para que tudo seja diferente? para que você seja uma pessoa melhor, para que você comece a conquistar a vida que sempre ficou apenas no mundo da sua imaginação, mas que você deseja que seja a sua realidade. O que você pode fazer? Vamos! Coloque isso em sua mente, sem medo do impossível, sem medo do que é difícil, sem medo de achar que não vai conseguir. hoje eu estou aqui para te ajudar a começar uma nova fase da sua vida, porque eu sei como pode ser difícil dar um novo passo e deixar o passado para trás, assim como seus velhos hábitos. Mas eu também sei o quanto isso é necessário. Tudo o que aconteceu na sua história foi importante para formar a pessoa que você é hoje, mas isso jamais deve significar que o seu futuro está condicionado pelas coisas que uma vez aconteceram com você. Todos os dias, quando você encarar essa nova página em branco, eu quero que você pense na história diferente que você deseja escrever e viver na sua vida. Pense agora. todos os dias, você pode fazer uma pequena diferença que resultará em mudanças extraordinárias, mas para isso, você precisa ter coragem de virar a página. vire e agora comece a escrever um novo capítulo e você se tornará inabalável. Você já agradeceu hoje? Agradeceu pela sua vida por ter concluído mais um dia vivo? Agradeceu pelas pequenas coisas boas que aconteceram no seu dia? Os pequenos afetos demonstrados? As pequenas bênçãos que lhe deu os pequenos momentos de alívio em meio ao caos da sua rotina? agradeceu pelas pessoas que você tem na sua vida? As próximas que estão sempre com você e mesmo as distantes que você sabe que pode contar sempre que precisar? Agradeceu pela roupa que você tem para vestir? A casa para a qual você tem para onde voltar depois de um dia de trabalho? A cama que tem para descansar e preparar seu corpo para um novo dia? Pelo que você agradeceu hoje é difícil pensarmos nisso com tanta frequência costumeiramente reclamamos de tudo do chefe que é chato dos colegas de trabalho que estressam sua rotina do trânsito infernal dos boletos que não param de chegar do pouco tempo que temos para fazer o que realmente gostamos das pessoas que nos decepcionaram realmente se formos procurar motivos para reclamar não é difícil de encontrar mas se você for procurar motivos para agradecer você perceberá o quanto a ingratidão tira a beleza da vida viver não é fácil e ninguém jamais diz que seria é difícil para todo mundo mas quando cultivamos um coração grato aprendemos a viver de um jeito muito mais leve a gratidão transforma a sua vida em algo mais doce mais poderoso te motiva a ser uma pessoa melhor te faz perceber que a vida é muito mais do que insatisfação a vida pode ser muito mais e a vida nada mais é do que aquilo que fazemos ela ser então faça da sua vida algo melhor valorize as coisas que você tem enquanto batalha pelo que você ainda deseja conquistar valorize as pessoas que você tem ao seu lado pare de pensar tanto no que você perdeu pense mais no que você conquistou e nas possibilidades que você tem pela frente porque nada muda se a gente não mudar você quer realmente continuar como está ou você deseja melhorar uma vida positiva começa com uma mente positiva então seja grato e comece agora pelo que você agradece hoje descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade sucesso e realização acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida acesse agora www.metamorfose21dias.com.br 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 Obrigado.